A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA As pilhas caías a paga, para a alma ficar silenca Viras grandes como a fraga, som como a fraga roteira Enquanto a noite me afaga, enquanto a lua me cena Adormeço ao som da fraga, ao som da fraga roteira Enquanto a noite me afaga, enquanto a fraga roteira Enquanto a fraga roteira